Fala rapaziada, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês No vídeo de hoje vocês vão assistir o último vídeo que eu fiz na trilha Pra quem quiser ver aí todos os vídeos, tá aqui na descrição Esse que vocês vão assistir agora é o último Eu peguei uma CRF 250 original Fih, essa aqui é a CRF A moto parece mais uma bicicleta com motor pra vocês terem noção Eu vou só terminar de estar aqui pra vocês assistir E no caso, pra vocês vai ser só um corte Mas eu vou ter que terminar agora pra vocês poderem assistir Então já deixa o like no vídeo Deixa um comentário e partiu agora em 3, 2, 1 Oxe Oxe Eu vi se os caras não sofrem, mano Oxe Assim eu vou e volto pra China Pra ele trocar uma moto aqui pra Essa aqui realmente é uma CRF Ai, cara, tô muito cansado Vamos lá, vamos lá, vamos lá, tu faz isso no carro aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, tu faz isso, caras Oxe, raiz, só o escravo vai se lascar aqui Ah O bagulho já volta à frente fácil demais Onde é que eu tô indo, fi? Ei, eu só vou vir na próxima vez Se eu arrumar uma dessa aqui, pa Porra, o bagulho parece uma bicicleta com motor Essa bicha aí é louca, mano Muito top, velho, parabéns Eu já tinha que descansar, mano, mas parou A câmera tá quase descarregando Mas só passando pra avisar você, mano Que essa moto aqui é vida, velho Tá louco Oi Oi Onde é que a gente tá, pa,ça? Olha que moto, que molejo O cara mesmo falou, mano, essa moto que você vê é muito pesada e tal Tem que pegar um assim, ó, levezinho pra você CRF, levezinho e tal Não dá graças a ver que o grado me emprestou aquela Com a gente tem, senão nem aqui eu tava Mas isso aqui é muito fácil, mano Eu sou muito baixinho pra aquela moto lá O dono dela é grandão Concluímos, hein Eu acho que agora concluímos Eu tô vendo casa Eu tô vendo casa ali, ó Eu tô vendo casa ali, ó Ei Pô, 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 pô Ei, uma hora aí dentro Tô vendo casa ali, pa,ça Não dá pra gente sair, pô E é? Então vamos Então vamos Eu não quero mais, não E aí, cara, a gente vai comer Vamos comer, pô Bora Por aqui, vai pra onde? Vai pra onde, por aqui? É isso aí, ó Tá bom, pô, os caras também querem matar nós Coitado do Henrique, velho Olha o tamanho dessa moto, bicho Olha o tamanho dessa motinha Parece uma bicicleta com motor, pô Eu só venho, parça Eu arrumar uma dessa Eu só comprar uma dessa Eu tô preparado aqui pra isso Tá legal, né? Bora Vai, na frente Uh! É um moto bem levezinho É um banco bem fininho É só pressão Aquela que eu tô até pesado Meu Deus, tô muito cansado, velho Tô falando coisa com coisa já, rapaziada Mas eu vou concluir, mano Não vou desistir, não Glória a Deus De onde isso é que é pra aí, a gente vai Ah! Tô exato, velho E pegar essa motinha ali agora Se eu soubesse, eu pego Ótimo, rapaz Uhul! Eu acho que eu conheço o lugar aqui Não é possível que seja Kander, não Kander não é... Esqueci o nome Tá parecendo a tela aí A aldeia Ó, não gosta assim! Ó, vento na cara! Quero um bagulho assim, mano Ficando na moto fechada é muito ruim Agora sente que nunca mais vai sair Ó, sim é de boa Eu tô vendo o bicho, tem a impressão minha Caraca, conseguimos, velho Vamos com a trilha 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 Caraca, velho Dei muito distante Tamo vindo de alí, né? Aqui não vai descarregar Mas assim que eu parar Eu troco a bateria Assim já descarregou A moto tá cortando Ninguém alguma coisa errada aqui Cachorro, cachorro, cachorro Muito bom, muito bom Essa parte aqui é boa pra descansar A gente tava muito surrado Tocou a moto responde na hora Se dá pra não vir carro aqui Ligou a razão da pra direita Caraca, a bola tá muito distante, velho Mas a gente concluiu, velho Concluímos, concluímos A gente chorou, mas concluiu Sem costume, mano Com a moto pesada Agora tô com a moto levezinha Agora toma de boa Ó, mano, chega vindo um peito fácil Caraca, velho Eu tô em aldeia Como assim, mano? Nossa, filho Trisa concluída, tá, rapaziada? Vou encerrar o vídeo por aqui Deixa o like, deixa o comentário Se inscreve, quem é novo Vamos bater 50 mil likes, mano Tô muito cansado Se você gosta de mim Desce aqui, deixa o like Parece que é o meu carro, filho Seguinte Olha a chuva que a gente pegou Eu acho que a gente tá voltando pra casa A gente tá puxando, arrumando lá na frente Daí eu nem sei, velho Se ele tá puxando pra casa Se vai pra algum lugar A gente foi pra um lugar pra almoçar ali Eu não gravei porque não consegui trocar a bateria da câmera ainda Mas estão... Mas foi um salato que tava fechado Daí a gente tá indo pra algum lugar agora que eu não sei Muita chuva Ainda bem que começou a chover agora Não choveu quando a gente tava lá no meio da mata fechada Senão a gente tinha se lascado lá, velho Ele tá escorregando Água descendo A água ia ficar sinistra Chegamos aqui Mano, eu tô dando graças a Deus Que a gente chegou aqui, rapaziada A gente pegou uma BR, hein A gente se desencontrou, rapaziada A gente se desencontrou deles Porque eles foram direto A gente pegou o tapisco Sem querer a gente desencontrou deles, sabe? Aí acabou que... Mano, pra onde é que os caras vai? Os caras querem matar a gente Pra onde é que eles vão? É o... Três caminhos diferentes Diz o último lugar? É Cente do Náutico Manque Cego Manque Cego É o último local E a gente tava onde? Puxa, a gente tava no Cente do Náutico Mas enfim, a trilha foi top Agradecer aos dois brothers também Ao Rodrigo e o outro é o... O irmão do Rodrigo O irmão do Rodrigo também Que ajudou a gente E é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não deu pra gente continuar com ele Que a gente tá muito cansado Já são 3 e 17 da tarde Pra todo sujo Nem almoçou ainda Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem, deixa o like Porque depois eu posso trazer outra trilha Tipo, mais difícil ainda Com meus amigos Aí, ó Mais difícil Mais difícil Cai-se quantas vezes? Eu caí 3 vezes 3 Tu cai-se quantas vezes? 4 4 Eu caí Eu caí Uma na moto E duas andando Por incrível que pareça Ele caiu fora da moto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like aqui Vamos bater 50 mil likes nesse vídeo Que vocês conseguem Ficou bem legal Você viu que é realmente Dessa vez Foi trilha Não foi igual Foi KXT Que a gente só deu uma voltinha Tá ligado? Como eu falei pra vocês Minha moto de pista Né, KXT Eu posso quebrar a moto Aquele trilha pode cair Pode fazer o que for Tá ligado? Então é isso Deixa o like 50 mil likes nesse vídeo Segue o meu Instagram Que é isso Aparece na tela Que é só o que eu mais utilizo E aí eu vou ficando por aqui Lucas Motovloggers E pera no book Tamo junto Falou, valeu Fui E aí 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 Obrigado.